Festas e Eventos TV, um oferecimento de Light Iluminações. Visite nosso showroom 33425422. Quem visita a Mostra Morar Mais por Menos já deve ter visto os pisos modulados da Cordeiro Deck em vários ambientes. Conversamos com os arquitetos responsáveis pelos espaços para saber como cada um usou a Cordeiro em seu ambiente. Você confere tudo agora. A Cordeiro Deck foi utilizada em vários ambientes da Mostra Morar Mais por Menos 2013. Foi possível perceber a versatilidade dos produtos. Foi utilizado esse piso que é para a quadra poliesportiva e a gente tentou usar ele várias cores para mostrar as cores, para mostrar o estilo que coloca. A gente inclusive colocou ele na parede para mostrar que a gente pode usar ele de várias formas. A Cordeiro Deck trabalha com pisos e decks modulares, com foco na inovação e se destaca na praticidade e agilidade em seus serviços. Sem esquecer a sustentabilidade e ainda consegue oferecer design diferenciado de acordo com o pedido do cliente. O espaço gourmet a gente criou para mostrar que a madeira pode ser um pouquinho mais sofisticada em vez de puxar para o rústico. Então a gente colocou um deck de madeira no piso, painel de madeira atrás, trabalhando com o desenho que a Cordeiro já tem. Trabalhamos com a madeira nos móveis também como detalhe. Então assim, a gente quis mostrar que a madeira pode ser usada em milhões de formas. E uma forma rápida, fácil e que dá um resultado bonito. Os produtos da Cordeiro Deck são utilizados por diversos arquitetos que abusam da criatividade. Aqui a gente trabalhou com um deck de madeira, um deck da Cordeiro Deck, onde a princípio eu não gostaria de tê-lo da forma natural, da cor natural, por achar que estamos em um ambiente contemporâneo e eu queria algo mais claro. Foi quando surgiu a ideia de customizar essa madeira nessas paredes, onde estão no tom acinzentado, em função de toda a decoração estar para esse tom. Mas a gente pode ter sim em quaisquer cores, dependendo do ambiente. Para mim é muito funcional, prático, a instalação é muito rápida, muito rápida. Além da versatilidade de podermos mudar a decoração a qualquer momento, aproveitando esse mesmo material em outras situações, em outros lugares, com outras cores ou acabamentos. Quero agradecer ao amigo internauta pela visita no nosso site e lembrar que você pode compartilhar essa e outras matérias com seus amigos. Aproveite! E ative-se! E ative-se! E ative-se! E ative-se! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL